Quero um lugar ao sol livre pra ser leve e solto Do seu lado o mar vai ser nosso lençol Beija o nosso corpo molhado Embaixo da luz a lua reflete seu olhar no meu Minha praia é a sua, nossa onda bateu Laia, o sol já saiu, coloriu a paixão Eita, quem te viu, quem te verão? Laia, o sol já saiu, coloriu a paixão Eita, quem te viu, quem te verão? Quente verão Vento da marizia é refresco Na régua do meu dia só cabe sossego Doce paixão escrita na areia Você no coração a vida inteira Caia nessa gandaia Porque o dia já raia Pra nós, Laia, o sol já saiu, coloriu a paixão Eita, quem te viu, quem te verão? Laia, o sol já saiu, coloriu a paixão Eita, quem te viu, quem te verão? Tente verão